O nosso caro cliente João, junto com seu amigo Marcelo, fechou o pedido número 1629 no nosso site www.pedixcomercial.com.br pagando pelo mercado pago. Ele está levando dois itens diferentes. O primeiro é o chassi traseiro do automodelo Baja, é o item 6502. E o outro item é o 65058, são duas peças, dois amortecedores dianteiros, também para o automodelo Baja, escala 1x5 gasolina, ou elétrico, brushless, como queira, compatível com Rovan, HPI, Kimmotor ou similares. Temos, portanto, a satisfação de atender mais um modelista e fazer o entretenimento de mais um comprador da Pedix Comercial. Um grande abraço!